Vamos bater um pavo sobre felicidade? O que é a felicidade para você? O que significa felicidade no aspecto religioso ou psicológico? Vamos ficar sabendo daqui a pouquinho, depois da reportagem do Jonas Sakamoto e as imagens do Anderson França. Trânsito, atrasos e obrigações. São palavras comuns na rotina das pessoas. Em meio a isto, será que existe espaço para apreciar as coisas boas como o céu azulado, o pôr do sol e o verde das árvores? Segundo o professor Mário Cortella, do documentário Eu Maior, felicidade é algo que sentimos vibrando em plenitude na nossa vida. Felicidade é uma vibração intensa, um momento em que eu sinto a vida em plenitude dentro de mim e quero que aquilo se eternize. Felicidade é a capacidade de você ser inundado por uma alegria imensa por aquele instante, por aquela situação. Aliás, felicidade não é um estado contínuo. Felicidade é uma ocorrência eventual. A felicidade é sempre episódica. Você sentir a vida vibrando, seja num abraço, seja na realização de uma obra, seja numa situação em que teu time, por exemplo, vence, seja porque algo que você fez deu certo, seja porque você ouviu algo que queria ouvir, é claro que aquilo não tem perenidade. Aliás, a felicidade, se marcada pela perenidade, seria impossível. Afinal de contas, nós só temos a noção de felicidade pela carência. Se eu tivesse a felicidade como algo contínuo, eu não a perceberia. Nós só sentimos a felicidade porque ela não é contínua. Isto é, ela não é o que acontece o tempo todo, de todos os modos. Na correria do dia a dia, com obrigações e afazeres que inevitavelmente aparecem na vida das pessoas, elas às vezes parecem esquecer das felicidades e alegrias momentâneas que a vida nos brinda. E o Emirante veio às duas perguntar, você sabe a diferença entre alegria e felicidade? Você dizia a diferença? Poxa, a gente para estar alegre é ser muito feliz, né? Felicidade, são coisas que existem e tudo é passageiro. Tem momentos felizes e momentos tristes, né? Para mim, as duas são iguais. Não tem diferença nenhuma, porque a alegria é o tipo da felicidade da pessoa, né? Aí com isso, tem como distinguir essas duas palavras. Felicidade, pode-se dizer que é algo que acontece de espontaneidade, no momento. Alegria é aquilo que ocorre de acordo no decorrer da vida. Estão bem ligadas, assim, porque felicidade a gente conquista e alegria a gente experimenta com essa busca. Afinal, o que é felicidade ou alegria? Confira a opinião dos especialistas no bate-papo e Emirante. E com esse assunto, a gente vai conversar com um especialista em saúde mental que você já conhece, o Marcelo Costa, e hoje uma visita ilustre, o bispo Renato Chaves. Antes de começarmos o nosso bate-papo, eu quero agradecer a presença de vocês aqui. Muito obrigada. Prazer, irmão. Eu sinto muita vontade, viu? E a gente começa com o Marcelo. Marcelo, é possível chegar a uma conclusão sobre o que é felicidade ou esse conceito varia de indivíduo para indivíduo? Pois é. A questão da saúde, ela passou décadas trabalhando a questão da doença. Quando a gente trata a questão da felicidade, a gente vai com um contrassenso, né? Hoje já se pesquisa muito a questão na psiquiatria, na psicologia, da busca realmente da felicidade. Como não sendo uma ausência de sintomas de ansiedade, de dor, né? Mas sim como uma coisa que está mais ligada à questão da personalidade, à questão de uma série de fatores que fogem também até o próprio ser, né? Questão sociodemográficas, questões que envolvem altruísmo, questões que envolvem a próprio otimismo com relação à vida, e fatores que, somados, é que vão construir realmente uma pessoa com um grau maior ou menor de felicidade. E sobre o ponto de vista religioso, Renato? Sim. A felicidade, para nós, ela é real. E é fruto de uma escolha, de uma decisão. Para nós, os que lidamos com a fé, a felicidade, ela não depende de uma coisa, né? Nós estamos vivendo a era da coisificação, né? Que é o produto dessa pós-modernidade, ela deposita na contemporaneidade um homem muito ansioso, acostumado a amar as coisas e usar as pessoas, né? Por ter, por ter. Pelo ter, né? Então é uma crise entre o ser e o ter. E a labuta religiosa é justamente para que o ser sobressaia sobre o ter. Então, eu penso que toda boa religião levará o homem a um encontro com ele mesmo, a um encontro com Deus e isso trará grandes harmonias no interior do homem, né? Marcelo, podemos ser 100% felizes ou nessa felicidade também inclui um momento de tristeza? Sem dúvida. A tristeza, ou a depressão, ou o momento de alegria, eles são estados, né? São estados que podem ser gerados por uma situação exógena, um ganho de uma coisa, ou então um trabalho, ou um desempenho de uma determinada tarefa, né? Mas o ser realmente feliz depende mais do que isso. Depende realmente de um desejo dessa pessoa de querer estar assim, independente de fatores que estejam no ambiente ou que provoquem nela internamente alguma modificação. É uma coisa que vai além disso. E um dos fatores realmente, dentro do que a gente pesquisa, do que a gente vem buscando a mais para chegar a alguma conclusão médica ou na saúde, é a questão da religiosidade. A religiosidade realmente é um fator que a gente observa que é uma modificação nesses padrões de felicidade. Outro fator que ajuda, que é um coadjuvante nesse processo, é a questão da formação da personalidade. Pessoas que têm uma personalidade mais extrovertida, vivem em ambientes onde os seus amigos, o seu grupo, é um grupo extrovertido, alegre, elas tendem a ser mais felizes do que aquela que tem um humor mais deprimido, uma tendência ao isolamento ou a ficar em situações que não tem um contato social. A felicidade, então, ela pode ser contagiante? Ela pode ser contagiante. E também ela pode diminuir, dependendo também do grupo que você estiver conduzindo ou conduzido por ele. Ela pode prejudicar essa sua questão, a sua postura de ser feliz. E, bispo, a fé é um caminho para a felicidade. Como a religião pode deixar o indivíduo mais feliz? Bom, a boa religião, ela conduzirá o homem para dois caminhos, como eu disse. Conduzirá o caminho do encontro que este homem tem com ele mesmo. Há uma síndrome que todos nós, de alguma forma, fomos ou seremos afetados, que é a síndrome panótica, que é viver sobre o delírio da expectativa do outro ou dos outros. Isso acaba roubando de você, você mesmo. É um sequestro da tua individualidade quando você se projeta na direção de querer agradar alguém. Esse estado de desbussolamento do ser, ele com a religião tende a diminuir, porque a religião, ela vai impulsionar o homem a encontrar-se consigo mesmo. Isso é boníssimo para que o ser se realize enquanto o ser. E vai levar o homem ao encontro com a divindade, com todo o bem que a divindade faz na vida do homem. Então, esse caminho a religião favorece muito para que o ser humano tenha esse encontro libertador da sua natureza. Nós estamos falando da mente do homem, não do cérebro do homem. Então, estamos falando de um ente imaterial, complexo demais. Então, a gente está dando aqui alguns toques, mas a complexidade é muito maior do que isso. Mas o caminho é este aí. E o bate-papo foi às ruas para saber o que as pessoas pensam da felicidade. Vamos conferir? O Fala Povo está na rua e veio perguntar. O que é a felicidade para você? Nem eu sei. Não. Tu sabe? O que tem alguma coisa que faz o senhor feliz? Faz o senhor feliz e a gente ter saúde, né? Eu acho. É o que ele falou. A pessoa está com boa saúde e a idade é tudo. Se ele está com a saúde perfeita, ele está com a felicidade normal. É isso aí. Tem a saúde. Tem a saúde. Tem a saúde. Tem a saúde. A felicidade é a pessoa estar bem, se sentir bem, sem preocupação, sem nada. Sentindo bem, está pronto. Falar feliz. Olha, a felicidade é viver bem com saúde. É o meu caso. Eu tenho 71 anos, sou aposentado e não tenho problema nenhum, nem coração, nem nada, nada, nada. Só bem de saúde. Graças a Deus. A felicidade para mim é viver em paz, viver com harmonia, é um entendimento um ao outro. E isso para mim que é a felicidade, entendeu? Ter a saúde e viver uma vida adequada. Isso para mim é ser feliz. São momentos. 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 Para mim a felicidade são momentos. Não existe a felicidade plena 100%. Nada funciona 100%. Que momentos seriam esses? Você está na companhia do seu namorado, você está na companhia dos seus netos, dos seus filhos, está naquele ambiente infeliz. Então, o que a gente pode ver é que a maioria associa a felicidade a não estar doente, né? Isso é verdade? É comum? O que vocês acham disso? É comum. A gente estava até discutindo, antes de iniciar a nossa entrevista, é a pessoa achar que está com uma dor na perna. Óbvio. Ela não vai ficar se sentindo bem com essa dor na perna. Mas nem porque foi passado ou prescrito um analgésico e melhorar essa dor vai mudar o estado dela de ser mais feliz ou menos feliz. É um contexto muito maior do que esse. É uma visão muito mais holística do que essa. Que tem que perpassar por inúmeras situações que envolvem a questão de estar bem com a sua família, socialmente aceito, questão trabalho, questão religião. São inúmeras situações que vai direcionar essa pessoa para um grau maior ou menor de estar bem consigo mesmo para ser feliz. E não a questão da ausência de sintomas ou de dores, né? Mas a população ainda tem que desconstruir isso ao longo dos anos, né? Isso é uma coisa que vem sendo iniciada ainda muito recente. Mas eu acredito que vai partir para isso. Queria complementar? Não, acho que está correto. É que no momento que nós vivemos, a gente precisa pensar assim. O dinheiro, que é um dos argumentos da felicidade, né? O dinheiro, ele não traz felicidade. E a ausência de dinheiro também não traz felicidade. A questão não é dinheiro ou ausência dele. É a escolha que eu faço a partir das coisas que eu tenho. Amar o que eu tenho, respeitar o que eu tenho, ainda que tenha muito ou se tenha pouco, essa escolha de amar o que eu tenho, de viver feliz com o que eu tenho, é que é a grande chave disso. Então, esse conceito de saúde e felicidade precisa ser desconstruído porque não é este o caminho. Estamos filosoficamente, estamos terapeuticamente equivocados quando nós pensamos nesse conceito, né? Ah, se eu tiver mais dinheiro, eu serei mais feliz. Se eu tiver mais saúde, eu serei mais feliz. Conheço um número grande de pessoas que, abastadas financeiramente, mas vivem numa profunda depressão. E não é necessariamente um quadro psiquiátrico da depressão. É a ausência dela para ela mesma. Ela está perdida nela mesma, né? Então, não é mesmo a felicidade. O resultado na busca da felicidade para ter alguma coisa não é o melhor caminho. Marcelo, e é possível se aprender a ser feliz? Eu não acredito no aprendizado, porque ninguém pode passar felicidade para o outro. Mas eu acredito que a pessoa possa, em qualquer momento da sua vida, parar e fazer um futuro diferente, dependendo de sua vontade. Se você for estudar séculos, século 4 antes de Cristo, você via que a felicidade estava ligada à questão divindades. Só se Deus permitisse, a pessoa podia ser feliz. A coisa vai evoluindo, Sócrates, Aristóteles, já vem busca da felicidade através de posses materiais. Aí vem o iluminismo, vem a Revolução Francesa, vem a própria Constituição Americana que diz que é direito de todos a liberdade e a felicidade. Mas só que ninguém mostra e ninguém explica como chegar a isso. Isso é um fator muito mais complexo. Então ninguém pode passar para o outro a questão de ser ou não ser feliz. É um contexto grande, onde a gente só tem que buscar estar bem consigo próprio. Acredito sim, buscar fazer o que gosta. E que a felicidade vai vir isso normalmente, naturalmente, no decorrer de sua vida. Renato, muitos estudos mostram que pessoas que têm a religião vivem mais felizes do que aquelas pessoas que não acreditam em nada. Isso é verdade ou não é? O que você pensa sobre esse assunto? Eu penso que sim, por motivos que a gente já vem batendo nele. É que todo ser humano religioso, ele vai buscar a completude na satisfação do outro. Então ele se descentraliza, não é? Esse egoísmo, essa coisa de possuir, de ter, de dominar. Porque a boa religião vai impulsionar-me na sua direção. Ver você bem me fará bem. Servir. Servir. Então todo ser que tem a vantagem na sua relação, que serve ao outro, que ela se desprende na direção do outro. Por exemplo, o cristianismo, ele é baseado, só há sentido na fé cristã quando ela é vivida na projeção do outro. Na projeção de mim mesmo, nessas conquistas individuais e pessoais, ninguém encontra felicidade nisso. O sentido da vida, o sentido da vida do Cristo está no meu deslocamento na direção do outro. E quando esta boa religião me impulsiona na direção do outro, ela facilita muito essa descentralização de eu querer ter, de dominar o outro, de ser perverso. Porque ele me leva a querer ver a tua felicidade. Amar o teu próximo como a ti mesmo, que é esta máxima. Amar o próximo como a mim mesmo implica em eu me amar muito, mas não me desequilibrar, porque é amar o outro da mesma forma que eu me amo. Se eu me amo muito, significa que eu preciso amar o outro nessa mesma dimensão. Imagine que se eu não me amo e tento amar o outro. Você não pode dar o que você não tem. Eu escrevi um livreto assim, que é amar com responsabilidade. Eu digo assim, que amar, ele está mais ligado à minha projeção sobre a necessidade do outro do que a minha busca de autorealização. Então quando eu vou na sua direção e te sirvo, porque amar é assim, parece uma conspiração morfológica, mas ela tem o A da negação e o Mó da morte. Amar ou amor é projetar a sua vida na sucumbência do outro. Então eu amo quando eu lanço a minha vida na direção da sua morte. Então por isso a fé cristã, é a fé que eu normalmente lido com ela, ela faz tão bem para o ser humano. É uma relação de resgate do outro. E eu me sinto tão bem quando eu posso resgatar com a minha vida a morte do outro. Para finalizar essa conversa que está maravilhosa, eu queria perguntar, existem diferenças entre a alegria e a felicidade? Bom, do meu ponto de vista, é uma questão assim, não são sinônimos, mas no português não há sinônimos. Cada vocábulo é um código único e específico. Então eu diria que felicidade, que alegria é um estado muito momentâneo e temporário. A felicidade é uma escolha do ser. Então ela é duradoura, é uma decisão para ser feliz. E alegria são esses temperos, não é? Paulo dizia, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sem ser humilhado, sem ser exaltado, estar na escassez, ter em abundância. Então é essa escolha que ele dizia, eu aprendi. É um aprendizado no sentido que eu vou crescendo enquanto indivíduo, não é? Vou amadurecendo, então é possível. Então a diferença para mim está aqui, não é? Uma coisa é muito temporária. A outra é uma escolha que se faz do ser, não é? Eu sou feliz. Queria complementar? Sem dúvida, é totalmente correto, né? Tanto que existem pessoas que têm um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo. Compram uma coisa com uma forma de ter algum tipo de alegria momentânea. É aquela alegria momentânea. Aquilo já está comprovado pela própria ciência que aquilo não dura mais do que dois dias, três dias. Aquilo ali cessa a capacidade dela sentir prazer naquilo. E volta àquele mesmo estado basal que ela tinha anteriormente de felicidade. Ou seja, zero se ela tinha zero, dois se ela tinha dois. Então a felicidade é a parte de uma coisa muito além. É você ser alegre sem precisar de nada em troca. É ser o que realmente você é. E se contemplar com isso. Quero agradecer a presença de vocês aqui. Eu que agradeço. Eu que agradeço a oportunidade. E a gente se encontra no próximo bate-papo. E a gente se encontra no próximo bate-papo. E vai meixaria. life-papo